As eleições desta terça-feira podem entrar para a história americana como as eleições manchadas por Mônica Levinsky. 34 cadeiras do Senado, todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 36 governos estaduais estão em jogo. No entanto, o nome mais importante de toda essa campanha política, o do presidente Bill Clinton, não aparece na lista de candidatos. Uma vitória razoável dos republicanos que já dominam as duas casas do Congresso pode tornar insuportável a vida de Bill Clinton em seus dois últimos anos de mandato, podendo mesmo encerrar sua presidência se o processo de impeachment for adiante. A esta altura, não se imagina que os republicanos consigam cadeiras suficientes no Senado, o júri do processo de impeachment, para destituir Bill Clinton. Um resultado mais favorável aos democratas pode acabar com toda essa questão da destituição do presidente de uma vez por todas e, de quebra, facilitar a aprovação parlamentar de uma série de medidas de caráter social que os republicanos têm bloqueado consistentemente nos últimos dois anos. Como é tradicional, o comparecimento do eleitorado às urnas nestas eleições de meio-mandato não deve ser muito alto, neste país onde o voto não é obrigatório. Mas mesmo o próprio presidente Clinton, esperançoso de um bom resultado para os democratas, reconhece que esta não é uma eleição normal por tudo o que aconteceu em 1998. Já o republicano Newt Gingrich prevê avanços no Congresso, mas admite que tudo vai depender de quem aparecer para votar. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.